Eu tenho, eu não tô sem medo, pra ser feliz, pra ser feliz, você precisa aqui, ó, dinheiro, dinheiro, eu tenho. No episódio anterior da história de Elsa. Onde essa louca vai? Um ex-marido manipulador que a fazia se sentir uma louca. Fica mais um pouco. Não posso, eu já tenho que ir. Deveria deixar vocês com fome, pra aprender a dar valor na comida que eu for nessa casa. Tô doente, será que você não tá vendo? Aquele doente imprestável, não vejo a hora dele morrer pra eu ficar com os bens dele. Oi Elsa, quer a carona hoje? Eu te levo até o trabalho? Uma mulher linda assim não merece andar de ônibus. Obrigada, mas eu vou de ônibus mesmo. Não adianta ela se fazer de difícil. Uma hora ela vai aceitar a carona. E aí ela vai se apaixonar por mim. Cara, conheci uma mulher linda lá no meu bairro, cara. Quer dizer, tô tentando, né? Mora na minha rua. Tento me aproximar, dando carona, sendo gentil. Mas eu vou falar pra você, cara. É durona, cara. Eu gostaria de sair com ela uma hora, mas tá difícil pegar o número dela. Eita, continua tentando, cara. Uma hora ela vai ceder, você é bonitão. Comigo ela vai ter tudo. Bolsa, maquiagem, joias, roupas. Tem como resistir um cara desse? É, você tem tudo mesmo pra dar pra ela. Você é o cara. Valeu. Mas é questão de tempo, cara. Ela não vai conhecer um cara como eu. Sou dono da empresa, mano. Eu tenho o que elas gostam. Sua mãe vai precisar usar uma cadeira de rodas. Ela tá sentindo muita dor. E o estado de diabetes se agravou. E teve falência em um órgão interno. O rim já não funciona mais. E ela vai ter que entrar na hemodiálise. Infelizmente, você vai ter que gastar um bom dinheiro pra comprar os equipamentos. E você precisa fazer isso com urgência. Tudo bem. Obrigada. E a sua mãe, como ela está? Ai, minha mãe tá péssima. Cada dia é pior. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de dinheiro pra comprar cabelo. Eu não tenho. Não sei o que fazer. Estou apaixonado por aquela mulher. Mas ela me ignora de todas as maneiras. É, eu sei por quê. Essa mulher sofreu muito no passado. Com seu marido. E não é qualquer homem que vai conquistar o coração dela. E como você sabe disso? Então, a mulher que você tá falando, ela trabalha comigo. E ela falou sobre você. O que ela falou? Que você é chato e sem noção. Ah, ela é cada um de dorona. Ela deve ter uma quedinha por mim. Ela vai ser minha. Eu não sou qualquer homem. O passado dela não interessa. Ela tem que esquecer e viver o futuro. Eu sou a chance dela ser feliz. Diego, você não pode conquistá-la à força. Você vai ter que fazer muito mais do que isso. Fazer o quê, rapaz? Até parece que você sabe conquistar a mulher. Sei lá. Só tô dizendo que talvez você precise de algo diferente pra conquistá-la. Como eu falei, ela sofreu muito. O coração dela tá fechado pro amor. Eu sou o homem que vai abrir esse coração. Boa tarde, Dona Elza. Chegou uma encomenda hoje pra você e eu deixei na sua porta, tá ok? Encomenda? Mas eu não pedi nada. Ah, disseram que era pra você. Eu deixei na sua porta, tudo bem? Ah, então tá bom. Obrigada. Oi. Me entregaram uma cadeira de rodas aqui em casa. Mas não foi eu que comprei não Eu queria saber quem que comprou Quem que mandou entregar Eu sei que foi você que doou aquela cadeira de rodas Não precisava Eu ia juntar dinheiro e ia comprar É que eu sou assim mesmo Não aguento ver alguém sofrer e não poder ajudar Você é uma ótima pessoa Tem um grande coração Obrigada Não acredito que você sacrificou seu vale-refeição para comprar cadeira Você vai ficar o mês inteiro sem comer? Por que você fez isso? Ah, não esquenta, não estou com fome À noite eu como na casa da minha mãe Estou precisando perder alguns quilinhos Vou dividir minha comida com você Oi mãe Oi filha E essa cadeira? Você comprou para mim? Com que dinheiro? Não vai me dizer que você tirou do seu aluguel? Não mãezinha, não tirei dinheiro do aluguel não Foi um grande amigo meu que comprou para a senhora Ai meu Deus Obrigado, pelo menos agora eu vou poder sair dessa cama Oi Elza, que bom que você me atendeu Finalmente Eu estou vivendo os dias mais amargos da minha vida Me perdoa, volta para mim Eu não me importo de viver com vocês duas Aquela mulher está se aproveitando da minha doença E me traindo com vários homens Eu sinto que não vou viver muito Fica comigo, pelo menos nesses últimos dias que eu tenho Eu já passei tudo que eu tenho para o nome da nossa filha Antes que essa traidora roube tudo que sobrou Mesmo nessa situação você não muda Ficar com as duas, você é louco Você simplesmente está pagando por tudo que você fez Eu nunca vou desejar o seu mal Mas também não posso interferir nas consequências Depois de alguns meses O ex-marido de Elza Morre Mais cinco meses depois O que você está fazendo? Meu Deus, você está bem? Você é um traidor Falou mal de mim pelas costas para ela Por isso ela nunca me quis Sai daqui seu boçal Você não pode conquistar ninguém à força Seu doido Você é traíra Estava de olho nela faz tempo Por que você está namorando nesse lixo aqui? Cara feio, pobre Você não falou que sofreu muito no passado? Que futuro miserável desse aí é capaz de te dar? O que ele tem para te oferecer? Fala para mim Não adianta você se negar Para ser feliz Você precisa disso aqui E isso Isso aqui Eu tenho Você pode ter tudo isso Dinheiro, carro, empresa Sei lá o que Mas uma coisa que o Matheus tem Que você não tem na vida É caráter, dignidade, respeito E amor de verdade no coração Você pode ser rico Ter dinheiro Mas é o cara mais pobre Que eu já conheci na minha vida Agora dá licença Que eu vou na polícia Fazer um boletim de ocorrência Vamos? Não disse também Só foi o mal entendido Achei que você tinha esquecido a Elza Ela deixou bem claro Que eu não queria você Para ser bem sincero Eu nunca imaginei Que ela ia querer alguém na vida De novo Muito menos eu O cara feio Como você falou Eu sei disso Foi ela que me pediu em namoro Confio com isso daí Vamos Nós não precisamos Dar satisfação a ninguém Uma mulher valorosa Não se conquista por dinheiro Mas sim Pelo caráter Aisem 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 Legenda Adriana Zanotto